Oi, oi, gente! O vídeo de hoje é eu e o Igor mandando antipatinhos aqui na escola, ó, nossa escola. O Jojo ali. Aqui é a secretaria, ó. Aqui é o Davi. Dá oi, Davi. Depois é a nossa árvore. Fala oi, gente. Fala. Oi, gente. Tudo bom? Fala, seu irmão. Aqui é a secretaria que eu mostrei pra vocês. Aí, é aqui, ó. Frente, né? É a escola. O que é a porta isso aqui? É a escola. Tô vendo? Caraca, onde você vai? É uma colha de chantada aqui. Uma porta que hoje eu vou bater aqui e eu tô com medo. A porta tá do nada ali. Aí, aqui é a quadra. Aí, tem essa quadra aqui. E tem aquela ali, ó. Eu venho andando aqui a pauta. A gente, que agora fizeram aqui. Fizeram no meio do ano, ó. A gente, que agora, entendeu? Então, vai aí. Mostra o patins. Mostra o patins. O Igor tá andando já. Nem esperou. Vou começar o vídeo. E eu vou colocar o meu patins agora. Eu nem lembro que eu gostei pra vocês, o meu patins. O meu patins. Então, eu vou colocar aqui. Depois eu volto pra vocês com o já com o patins no pé. Vamos? Tchau. Bom, gente. Bom, gente. Coloquei o patinho já, ó. E eu vou subir lá pra cima. Onde eu vim andar lá em cima na quadra. Gente, vocês vão ver que nesse vídeo vai ter mais eu do que o Igor. Porque o Igor quer nem saber de gravar. Quer só brincar. Eu vou brincar. Meu, você não vai. O Igor quase levou. Ó, Davi. Você tá fazendo o que? Você tá dentro da mesa. Você tem direito de sentar aí na mesa? Gente, eu como que eu tô rodando. Eu não passo. Dá um oizinho, Davi. Primeira vez que você vem aqui na escola. Brincar. Olha lá, olha lá, olha lá. Fala assim, oi, pessoal. Fala, oi, pessoal. Davi. Deixa o like no meu canal, viu? Fala. Gente, deixa o like me aparecer mais vezes, gente. O que que você tá olhando? Árvore? Quero saber de gravar. Tá igual a mão dele. Né, Davi? Então, eu vou lá andar aqui com o Igor. E aí, gente. Eu tô com o patins aqui, ó. Só que eu tô com medo de andar aqui, porque é uma subidinha, assim. Ó o Igor lá atrás, ó. Meu Deus do céu. Tô escorregando, calma. Joguinho aqui, onde que é retinho, né? Tem mato, então. Ignora esse barulho de... Bom. Que eu tô jogando aqui na sala. Eles nem estudam aqui e vêm jogar aqui. Bom, gente. Tô com o patins. Como eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá me cheio. Vocês dormem. Cai de novo, Igor. Tô caindo aqui. Vocês viram o que eu dava? O Jojo tá ali, ó. Esse tadinho ali, já muda a dormir. Vocês viram só o cabelo. Calma aí. Filmar o Davi andando, gente. Vocês já sabem quem é o Davi, né? A gente não sabe. É o irmão do Igor. Se vocês sabem quem é o irmão do Igor, eles não sabem o irmão do Igor. Davi! Anda, pra vocês vão ver. Dá um passinho, vai. Dá um passinho, vai. Passinho, tá passinho. Vai. Dá um passinho, vai. Deixa eu cair aqui no chão. Dá um passinho. Tá vendo? Chave. Olha lá, olha lá. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Já é bom, gente? Desafio aqui andando, né? Então... Vai. O primeiro desafio é que eu coloquei as chinelas ali. Vocês não vão ver, mas... Tudo certo. Quem começa? Jó que é... Jó que... Jó que... Oh, Jó que... Jó que... Eu não consigo Um pior que o outro A Thaí é maquiou Gente, esse vídeo aqui vai sair meio ruim Eu não consigo Tô muito medo, gente Da impressão que vai cair de cara Agora o outro desafio Vamos para o vídeo A Thaí é maquiou A Thaí é maquiou Errou, hein? Errou Você errou uma Quem erra mais perto Bom, gente, aparei Viva, errou uma Tô errada Uma, não sei Meu Deus, meu Deus Eu vou muito passar Aqui é muito passar Aqui é muito passar Agora não Não, mãe Não Não Não, mãe Não, mãe Não, mãe Não, mãe Calma, volta de novo Você errou, meu filho Ali, ó Vai de novo, vai É, você errou, vai Entra aí Isso Vai É isso aí, ó Corrida, corrida O dela não tá laciado ainda Tá certo Eu fui cortando ela Meu pai, eu vou passar o meu último Meu pai De hoje, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal, ative sua notificação Compartilhe o vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais, então foi isso Um beijo, tchau